Galera, no vídeo de hoje eu vou chutar itens aí que pesa toneladas, mas eu inicio aqui com lápis, né? E eu quero chutar itens que são do universo, beleza? Então vamos começar com esse lápis, o treinamento vai começar agora, mas depois eu vou chutar itens do universo. Só que antes de chutar aqui o lápis, eu quero que vocês deixem o like no 3, beleza? Eu vou chutar, hein? Só vou chutar aqui se deixar o like, então vamos nessa. 1, 2, 3, deixou o like, agora carregou ou chutou? Nossa, a altura que eu chutei esse lápis, galera. 399 metros, é isso! Foi longe, hein? 199 moedas. Pra pegar os próximos itens aqui, ó, Robux, esse aqui é 50 mil moedas, a garrafa de água. 50 mil moedas, que caro. E aqui, ó, o pet mais barato é mil moedas, né? Então beleza, eu quero esse pet aí de mil moedas. Galera, cadê os músculos que tava aqui no chão? Sim, só de ficar parado a gente ganha mais um de músculo, só que eu quero coletar o músculo que tem aqui no chão, galera, que aí eu vou ficar forte bem mais rápido aí. Apareceu, se apareceu é porque a pista abriu de novo, que vocês viram que fechou, né? E ali tem músculo Rainbow, que é no VIP, que eu vou comprar eles daqui a pouco e vamos ver se eles são bem melhores que esses aqui. Eu acho que sim. Tomara que seja, sei lá, 5 vezes melhor? 10 vezes melhor, né? Galerinha, vamos lá, vamos lá. Pegar o top 3, ó. Aproveitar que só duas pessoas chutou aqui na pista, né? Então eu vou pegar o top 3 agora, ó. Não deu tempo! Outro maninho chutou. Olha lá, o top 1, 19 mil. O top 2, 6 mil. E o top 3, 2 mil. E eu não consigo chegar nisso ainda, galera. Eu ainda sou bem Bolt, né? Eu sou muito noob. Mas vamos nessa. Juntar mil moedas pra pegar o meu primeiro animal de estimação. Será que eu vou conseguir agora? Vai, 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 vai. Ah, só dá meio de multiplicação, né? É, esse item aqui que eu tenho, galera, o lápis, só dá 0,5 de multiplicação. A garrafa já dá 0,8, né? Então nem a garrafa dá 100% ainda dos ganhos. Vai dar 80% dos ganhos. Mas vamos nessa, vamos nessa top 3. Só tem 2 mil metros, galera. Eu vou conseguir passar dele logo, logo. Então vamos com tudo, hein? Mil moedinhas. Aí, já posso pegar o meu primeiro pet. E quem gosta de Robux infinito? Deixa o like. Quem quer que eu gaste em Robux infinito vai deixar o like agora, beleza? E aí, deixando o like também, vocês vão me dar sorte pra pegar os melhores pets aqui, galera. Que tem pet lendário aqui, ó. Que deve ser muito bom. Nossa, eu já quero esses pets lendários, hein? Ó, 500 de força. Agora eu fiquei com quase mil de força. Vamos coletar os músculos. Pega músculo, pega músculo. Ô, louco! Agora tem gente, ó, com 50 mil, 40 mil. O mais fraco é 14 mil ali, o top 3. Ah, não, galera. É muito forte. Que isso? Mas eu não vou ficar triste, não. Porque eu vou ativar o Robux infinito já, já. E eu vou conseguir ficar forte rapidão nesse jogo aqui, belezinha? E agora, galera, ó. Já consigo mais outro pet, né? Então, beleza. Já vou pegar logo mais outro. E tomara que venha um bom. Venha um bom. Venha um bom. Se vocês deixaram o like, vai começar a vir pet bom, galera. Por enquanto, tá vindo só pet ruim, tá vendo? É só comum. Vocês têm que deixar o like aí no vídeo, que aí vai começar a vir pet muito bom. Olha a distância que eu já tô chutando o lápis, vai. 3 mil, 4 mil. Nossa, quase 4 mil, galera. Ó o farm, ó. 1.900 moedas. Eu vou chutar mais uma vez, que agora eu vou comprar 3 pets de uma só vez, beleza? Vou começar a gastar os Robux aqui agora. Vamos nessa. Olha lá, o top 3 agora tem 29 mil pontos ali, galera. Que isso? Os caras tão ficando forte muito rápido. Desse jeito, eu não vou conseguir acompanhar eles, né, galera? Eu preciso começar a agilizar aqui, então. Vou começar a gastar Robux. Aí, galera. Quase que eu esqueci de comprar 3 de uma só vez. Ó, vamos ver o precinho. 99 Robux. Eu vou comprar 3 de uma só vez. E será que vai vir pet bom, galera? Vamos ver. Eu abri 3. Por que que só veio 1? Ah, mas vem pet bom. Então quer dizer que vocês deixaram o like. Ah, coloquei no automático. Eu não abri 3, não, ó. Eu coloquei no automático. Beleza. Da próxima vez, eu abri 3 de uma só vez. Vamos ver a força desses pets aqui, galera. 3 mil de força. Ô, louco. Será que é lendário? Ah, épico. Ah, o lendário deve ser muito OP. Deve ser muito forte, galera. Nossa, eu tô com 6 mil pontos aí de força, galera. Eu acho que eu vou conseguir o top 3. Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá. Fica vendo. Vai, Jeff. Vai, Jeff. Ah, eu já sou o top 3. Ali já é meu boneco. Que ele tá estranho, galera. Eu já sou o top 3. Ô, louco. Que incrível. Ó os metros. 13 mil metros. Agora, vamos subir mais ainda nesse rank. Porque logo, logo, pode vir a pessoa ficar mais forte que eu e tomar o meu lugar, né? Então, ó, o dobro de moedas aqui já comprado. Eu vou tentar pegar outro petzinho bom, tá? Ó aqui o Billy, galera. Ó o Billy aí, ó. Você sabe, o Billy, ele é bem ao pé nos jogos, né, galera? Esse Billy aí, qualquer momento aí, vai ultrapassar a gente. Vai ficar no top 1. Então, eu preciso gastar Robux pra me distanciar dele, hein? Nossa, só vem pet ruim. Faltou muitas pessoas deixar o like no vídeo. Se todo mundo tivesse deixado o like aí, ó, tava pegando um monte de pet lendário e épico aqui, galera. Aí, só vem os piores. Sério, me ajuda, vai. Deixa o like. E agora... Ah não, mas só vem pet ruim. Deus me livre. Vamos equipar. Pronto. Ó, um pet de 3 mil e dois de 2 mil, né? Aqui tem a evolução de pet, galera. Eu posso fazer evolução de pet, ó. Esse aqui já posso evoluir. Três pets iguais, eu já posso fazer evolução, ó. Várias evoluções seguidas. Nossa, esse jeito de evoluir aqui é muito bom. Então, você só vai clicando aqui, ó, evolve, evolve rapidão. E evoluir vários de uma só vez, galera. Aí, eu tô com vários pets de 2 mil. Tem como evoluir mais ainda do que isso aí? Eu acho que não, né? Ah, eu acho que não. Eu acho que isso é apenas uma evolução. Vai, chuta esse lápis pra longe. Eu quero trocar de item. Nesse jogo, vocês viram que é difícil trocar de item. E eu tô ainda no lápis, que é o item inicial. Imagina, galera, pra chutar itens do universo. Imagina aí, chutar planeta, chutar luas. Nossa, não, vai ser bem difícil, galera. Eu vou ter que ativar realmente o Robux infinito. Se eu não vou dar conta, né? Olha lá, ó, intermissão. Pronto, fechou aqui então, ó. Pronto, fechou. Tá na hora de comprar o VIP. Vocês viram que não é fácil, né? Então, eu vou logo comprar esse VIP aqui. Vamos ficar logo forte. Oxi, mano, esse bichinho verde aqui, esse alienígena aí, galera. Eu achei que era o Billy, né, que tava verde. E o Billy tá aqui ainda? Olha ele lá, ó. Ó o Billy aqui, ó. Ei, Billy, você tá ficando fortão, hein, cara. É, galera, tem que tomar cuidado, vocês sabem. Quem acompanha aí a saga do Billy aqui no canal, sabe que ele não é de brincadeira, né, galera? Tem que tomar cuidado. É, só que aí é um jogador. Quando é um jogador assim, ele é mais fraco. Agora, quando o dono do jogo coloca o Billy no jogo pra competir com você, ele é sempre o top 1, é sempre o mais forte, né? Olha lá, galera. O Billy tá no top 2. Não, Billy, pera aí. Eu vou pegar de volta aí meu top 2, hein, galerinha. Não, eu tava no top 3, né? Mas talvez eu acho que eu vou conseguir o top 2. Por isso que eu falei top 2, galera. Eu acho que eu vou conseguir, olha lá. Vai, top 1! Eu consegui o top 1! Que isso, galera? Comecei agora, mano. É que assim, o jogo é difícil, galera. E tá todo mundo sem gastar Robux. Aí eu já cheguei gastando. Já consegui pegar o top 1, né? Ó o dinheiro que eu tô farmando. 138 mil já, ó, louco. Eu tô farmando demais, galera. A garrafa aqui, ó, pronto. É que eu consegui muita força ali na área VIP, né? Nem eu percebi que eu consegui toda aquela força. Ó o livro. Vamos chutar o livro. Vamos olhar pra minha perna, ó. Toma. Chutei o livro. Pra abrir bem longe, né? Ó, mas vocês podem ver que eu não consigo chutar na distância do lápis. Porque o livro é mais pesado. O lápis eu arremesso em 50 mil metros. Agora o livro eu já não consegui. Tem isso, né, galera? Eu posso melhorar meu item. Mas eu tenho que ficar mais forte pra conseguir chutar ele pra longe. É, não vai ser nada fácil aí chutar, sei lá, planetas. Imagina aí pra chutar um planeta pra longe. Só sei que a capa do jogo é chutando planeta, né? Então com certeza deve ter chutando planeta. Não é possível, galera. Eu só não quero descer aqui os itens. Porque eu quero causar curiosidade em mim e em vocês. Eu tô curioso pra descobrir os próximos itens. E eu não vou revelar aqui não, tá? Porque a gente vai ver juntos. E esse bacon bombado, o que ele tem pra gente aqui? Missões? Missões que você tem pra gente. É, missões. Só que são missões difíceis. Eu não consigo pegar no momento, né, galera? Beleza. Vamos lá, vamos lá. 200 mil, galera. 200 mil ali o preço do ovo. Eu quero pegar agora aquele ovo ali de 200 mil. Pra dar um pet bom. Um pet bem forte, hein? Quanto que eu vou farmar aqui, galera? Ó, 85 mil. Beleza. Mais um chute. E eu já consigo comprar um petzinho melhor. Enquanto isso, eu vou comprar o imã. Esse imã vai ser importante pra me deixar mais forte. E arremessar itens mais pesados. Mais longe, beleza? Aê, ativo o imã agora. Aê, coletou tudo. Menos da área VIP. Ah, aumentou o alcance, né? Eu não consigo coletar lá, tá vendo? Só aumentou o alcance só, galera. Eu não consigo coletar de muito longe. Olha lá, agora sim, ó. Vamos, vamos, vamos. Eu achei que coletava tudo sim, entendeu? Do mapa inteiro. Mas não. Só aumentou o alcance da coleta. Mas ficou um alcance legal, hein, galera? Cê é louco. 100 mil de força? Não, pera aí. Até onde esse livro vai, galera? Até onde esse livro vai? Olha isso, mano. Olha isso, 100 mil. Cheguei na área de xadrez. 100 mil metros. Ô, louco, que isso? Não, eu quero pet mais forte ainda, hein. Qual a força do pet que eu peguei, galera? Que eu nem vi, olha lá. Nem equipei. 10 mil de força. Estou aqui chutando mais uma vez pra conseguir comprar 3 pets de 200 mil. Vamos lá, vamos lá. 3 pets de 200 mil. E eu vou começar a liberar uns pesão aqui, galera. Que vai ser complicado de chutar. Mas o que importa é que eu vou farmar muito, né? Aí, ó. 3 petsão. Eu acho que eu peguei outro bacana aí, galera. 25 mil de força? Eu já tô com 165 mil de força. Vamos coletar mais força. Bora, bora. Que eu vou precisar, hein. Aqui, ó. Mouse. Não, pera aí. Teclado aqui, galera. Mas acabou meu dinheiro. Eu gastei todo meu dinheiro, né, galera? Vamos chutar esse livro pra conseguir um dinheirinho, então. Ó, até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? 100 mil. Pronto. 100 mil. Agora vamos comprar esse teclado. O monitor. Dá pra comprar muita coisa. Uma cama. Não, pera aí. A cama não deu pra comprar. O monitor vai equipar. Aê. Vamos ver a multiplicação do monitor, que eu nem reparei, galera. Ó isso. Já tá começando a ficar interessante. Eu chutava o lápis. Mal dava pra ver, né? Agora, o monitor já é grandão. Dá pra ver. 2.2 de multiplicação. Consegui 200 mil. Nesse jogo aqui tem boost? Eu vi que tem Game Pass só, né? Eu não vi boost nenhum, é? Não tem boost nenhum, galera. Equipar dois itens? Como assim eu vou chutar dois itens, galera? Isso vai me dar o dobro do farm. Imagina aí chutando dois, planeta Terra pra longe. Duas luas, dois sol. Só pegando fogo, chutando aí dois sol. Não, eu quero ver realmente se vai ter isso, hein, galera. Ó, o monitor. Posso equipar aqui também? Pera aí, já tá equipado, né, galera, o monitor? Eu queria equipar os dois itens. Pista fechou e resetou minha força. Agora eu tenho 45 mil só de força. É muito ruim quando reseta, galera. Ó, o sofá não consigo pegar, né? Mas a cama tá aqui. Já tá equipada. E eu vou chutar agora. Bora, vamos ver a distância. É, não vai muito longe, não, porque a cama é pesada. E eu tô com pouca força, galera. Então não vai muito longe. Quer ver? Olha lá, ó. 15 mil só, credo. Só 15 mil. Mas, ó, eu consegui 40 mil moedas. E eu tô no top 1 com item pesado. Vocês têm noção disso? Com item pesado, eu tô no top 1. Vamos nessa, vamos nessa. Eu quero ficar, galera, muito mais forte, hein. E agora, já consigo arremessar a cama. Aonde será, ó? Vamos dar uma olhada, ó. 20 mil? É, vai ser 30 mil, hein. 29 mil e 800. Vamos ver se tem mais coisa aqui de Robux pra me ajudar. O dobro de força. Nossa, isso é importante, galera. Eu não tinha visto. Se tivesse boost, então, hein. O dobro de força, o dobro de moeda. Nossa, seria incrível demais. Porque eu já tô forte desse jeito aqui, né. Imagina comprando mais coisas. Eu posso equipar mais pet, galera? Eu acho que sim. Tem 40 slots. Ali é só slot, né. Pra equipar mais pet, eu acho que eu tenho que vir aqui em pets. E depois clicar pra aumentar o número aqui. Não, eu já posso equipar 5 pets já. Eu posso equipar 5. Mas quando isso aconteceu de equipar 5 pets? Ah, aqui, ó. 2 pets equipado. Eu achava que era 2 equipamentos, galera. Eu só li aquilo ali, tá vendo? No cima ali, ó. Mais 2 equipments. Eu achei que era 2 equipamentos. Eu li errado. Meu Deus. Eu acho que já ia chutar 2 itens pra longe, galera. Eu tenho certeza que vocês perceberam isso, né. E eu só vim perceber agora. Mas é top também. Equipei 2 pets a mais. Agora tô com a força aí absurda. Pera aí, a cama tá indo aonde? Eu não estou enxergando a pista, galera. Eu não estou enxergando a pista. Será que bugou? Quebrou o jogo? Olha lá, tá chegando longe. 80 mil. Cadê a pista? Nossa, o item bugou. Foi muito alto. Olha lá, 100 mil. Em xadrez. Eu não passei de 100 mil ainda pra ver o que tem depois, né, galera. Vamos ver o que tem depois? Pra isso eu preciso aumentar muito minha força. Vou pegar um item leve. Vou pegar aqui o lápis. E agora eu vou chutar esse lápis e vamos ver o que tem depois de 100 mil. Com o lápis eu acho que eu vou conseguir saber, hein, galera. Ou talvez não. Ó, não. 100 mil. Então quer dizer que o máximo vai ser 100 mil. Lá o final, né, o xadrez. Eu acho que vai ser lá mesmo, galera. Pera aí. Eu vou comprar pet aqui roubadão agora. Eu vou começar pelo de 100 mil. E vou subindo aí nos pets aí, tá, galera? Porque, ó, já comprei as gaming pets, que são as melhores, né? Então agora vai demorar pra começar a ficar bem forte mesmo, de verdade. Então eu equipei logo esse pet aí pra gente ver a diferença, ó. Olha a diferença. Olha o que eu tô fazendo com esse sofá. É 347 mil de força, galera. Ô, louco, mano. É tão pesado assim o sofá. É tão pesado assim, galera. Vai, coleta tudo. Mais força, mais força. Bora. Agora eu vou encostar bem aqui, ó. Eu vou encostar bem aqui. Eu vou pegar outro pet aqui, que é esse aqui, 250 mil de força. Galera, eu falei que eu ia ativar o Robux infinito, então já tô ativando. Eu tô no top 1 disparado, ó lá. 260 mil pontos. Top 1 disparadaço aí, pronto. E pet ilimitado aí, equipado, ó. Os pets bonitinhos ali. Vai 100 mil, vai 100 mil. Ô, o sofá é muito ruim de chegar em 100 mil. Deus me livrar ela. Chegou. Mais em diante ali. Vai ter o quê, galera? Adiante. Vamos ver o que que tem. Eu vou pegar agora o mais leve aqui, tá, ó. Vou pegar aqui uma garrafa de água. Vamos ver, vamos ver se eu consigo arremessar pra longe. Oxi! Meu boneco ficou maiorzão. Eu não tava percebendo, não, que ficava mais forte. Não tinha percebido, não. É, 100 mil é o máximo. Não adianta. Peguei o item bem levinho e só consegui mandar até 100 mil. Galera, olha só como é que tá aqui, ó. Meu boneco, ó, grandão. Grandão, mano, fortão. Eu nem sabia que nesse jogo ficava forte desse jeito. Que isso? 700 mil de força eu tenho no total, né? Agora vamos aumentar isso. Pegar um pet aqui. 500 mil. 500 mil de força. Tá maluco, galera. Cada um Robux aqui, ó. Já que é 500 Robux que gasta, né? Pra 500 mil de força. Cada um Robux é equivalente a mil de força. Vale a pena, hein, galera. Um Robux mil de força vale muito a pena. 1 milhão e 200 de força, galera, no total. 1 milhão e 200. E, ó, consegui bugar o sofá. E já tá em 250 mil de distância. Já tá chegando em 300 mil, galera. Que isso? Vamos, vamos, vamos. Olha lá, 300 mil. Tô conseguindo arremessar pra muito longe. Que isso? Bora, vai bater aí 400 mil? Vai ultrapassar isso? Ah, que bug mais vezes, né? Porque aí vai bem longe e a gente consegue farmar muito. Mas será que vai chegar naquela área de xadrez? É uma área diferente? Ou será que chega no final, que é a área de xadrez? E começa no começo da pista, galera, entendeu? E vai, tipo, fazendo várias voltas. Vamos descobrir isso já, já, quando esse item cair no chão. Ó, tá caindo, ó. Já tá caindo. 600 mil. Quebrei o jogo, galera. Quebrei o jogo. Achei que o máximo era 100 mil. Eu só precisava quebrar esse jogo. E eu consegui quebrar o jogo. Cadê a pista, ó? Não tá aparecendo ainda. Nossa, foi muito alto. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, galera. O item tava quase caindo no chão. Um milhão de metros. E aí, resetou. Fechou a pista. Sim, fechou a pista. E eu perdi. Eu fiquei esperando o item cair à toa, porque eu perdi. Não deu pra ganhar o dinheiro ali, né? E agora, ó, os próximos itens. Ó o precinho. Container. Um milhão e meio. É porque a gente já tá no container, né, galera? Então vai ficando cada vez mais complicado, ó. Aí pra baixo tem casa, tem ovni. É, eu acho que eu já tô chegando ali nos planetas. O certo é comprar moedas, né, galera? Se eu chegar aqui, ó. 50 milhões. Quanto custa? 349 Robux. Vou ter que fazer isso. Porque farmando ali, tá bugando. Tá demorando muito pra mim conseguir dinheiro. Vai demorar pra conseguir esses últimos itens. Então, ó. Container. Tá aqui comprado. Ó, eu vou comprar esse também. Um carro. Nossa, mano. Um carro. Mas eu não quero chutar o carro pra longe, não, tá? Vou comprar outras coisas aqui, ó. Foguete. Ó, eu quero pegar uma coisa bem legal. Ó, pirâmide. A pirâmide já é legal pra gente tá chutando pra longe, hein? Vamos lá. Toma pirâmide. Toma. Ó isso. Ô, louco, é muito pesada. Não tem como ir muito longe, não, eu acho, hein, galera? Ainda foi até 59 mil metros. Já é top. 8 de multiplicação. Ganhei bastante dinheiro, né? Agora, vamos tentar pegar aqui esses últimos. Ó, nossa. Tem planetas aqui, galera. Montanha. Aí tem aqui, ó. Planeta Marte. Que tá fechado. Tá fechado. Ah, tá. Não. O próximo não é Marte, não. É asteroide aqui, é o próximo. Aí depois vamos comprando os planetas. Eu pensei o quê? Tá fechado. E eu vou ter que avançar para uma próxima área pra conseguir comprar. Ah, mas não. Não, não, ainda não. O que é da próxima área, galera, vai ser esse aqui, ó. Aí, esses aqui, tá vendo, ó? Esses aqui de baixo, ó. Tem tipo um desenho em cima deles. Com certeza é da próxima área. Agora esses aqui eu posso comprar à vontade, ó. Lua. Vamos chutar a lua já, mano. Vai, vai. Já tá equipada a lua? Eu nem sei se equipei. Equipei agora. Pronto. Aí, ó. Lua, mano. Super gigante. Galera, era isso que eu queria. Chutar pesos do universo. Olha o tamanho da lua. Não, os outros vão ser maiores então, galera. Bem maiores. Vamos lá, ó. Mercúrio. Comprado. Marte. Comprado. Vamos ver como é que é Marte, ó. Ah, não. Tá equipada a lua ainda. Vamos equipar Marte aqui. Aí, equipei Marte, ó. Agora no próximo eu já vou chutar ele, hein. Beleza. Eu sou topinho disparado. Com 900 mil pontos, galera. 900 mil pontos. E, galera, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu acho que vocês perceberam que esses pontos aí são de dinheiro, tá? Olha lá, o dinheiro que eu vou pegar agora, ó. 18 vezes, 940 mil. Olha lá, topinho, 943 mil, né? É isso aí. Ó, o planeta Marte, top. Bonito demais, mano. Tô muito forte. Que isso? Não, agora vamos para a Terra, né? A nossa querida Terra tá aqui. Nossa querida Terra, ó. Puf. Ó que Terra linda, véi. Top demais, galera. Agora vamos bater um milhão de dinheiro? Eu acho que isso aqui vai dar um milhão já. Já deve dar um milhão. Ó, 20 de multiplicação? É, deu um milhão. Um milhão de pontos. Tô no top 1. Disparadíssimo. Saturno comprado. O próximo é Júpiter, né? É o último aqui dessa área que eu tô. Aí tem que avançar pra próxima pra comprar as outras coisas. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar Júpiter, não. Mas, ó, já tô com a Terra aqui. Tá top demais, né? E agora Saturno. Vou chutar Saturno. E vamos ver como é que vai ser, galera. Eu já finalizo esse vídeo, beleza? Já deixa o like. Se inscreve no canal. Que eu tô chutando aqui, ó. O item muito lindo. Muito top. Pra bem longe. É isso, galera. Fiquei muito forte, né? Dois milhões de força. Tô ali com um milhão e duzentos pontos no top 1. Ó, fiquei gigantão, mano, meu boneco, ó. Fortão. É, mas tem que ficar fortão, né? Como é que aguenta chutar planetas? Tem que ficar musculosão, galera. Mais forte que o Hulk. Então é isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Apoia bastante esse vídeo. É nóis. Tamo junto. É sério. Apoia muito esse vídeo aí. Quem quiser jogos novos. Que com certeza eu vou trazer bastante coisa top pra vocês. É nóis. E até a próxima. Falou!